O desmonte da economia. Brasil entra em recessão técnica e a Petrobras entrega para um fundo árabe a segunda maior refinaria do país, criada ainda na época de Getúlio Vargas. Desmonte também institucional. O Senado aprova André Mendonça para o STF, o terrivelmente evangélico. A popularidade de Bolsonaro cai abaixo de 20% e Moro tenta consolidar a candidatura. Mas a principal novidade na política é a conversa entre Lula e Alckmin. Qual o significado de uma chapa como essa na sucessão presidencial? Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. A economia brasileira entrou esta semana no que os especialistas chamam de recessão técnica. Isso acontece quando há dois trimestres seguidos com queda do PIB. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Segundo o IBGE, no terceiro trimestre de 2021, o PIB encolheu 0,1%. E isso já tinha acontecido também no segundo trimestre. Não é uma queda grande, 0,1%. Mas é preocupante, porque significa que a economia está andando para trás de maneira consistente durante um período longo e justamente no momento em que outros países do mundo estão retomando o crescimento no pós-pandemia. É muito grave também porque é uma recessão aliada à inflação. Normalmente, a gente tem inflação, preços em alta, quando a economia está aquecida. Então, as pessoas estão comprando muito, os comerciantes aproveitam para subir os preços. Só que agora estão acontecendo dois fenômenos ao mesmo tempo. As pessoas não estão comprando muito, a economia está em recessão, andando para trás e os preços subindo. É uma crise grave. E o pior, o PIB caiu e o que mais puxou para baixo foi o agronegócio, que é justamente aquele setor que mais apoia o Bolsonaro no interior do Brasil. Problemas climáticos e de gerenciamento levaram a esta queda do PIB no agronegócio. Isso certamente vai ter repercussão política. O Brasil vai entrar no ano eleitoral de 2022 com a economia andando para trás. Não há na história registro de um presidente da república que tenha conseguido se reeleger com recessão. A economia define muita coisa. Por isso, cresce ainda mais a aposta num nome de direita que possa deslocar o Bolsonaro do segundo turno, tirar o Bolsonaro do segundo turno, se a economia continuar afundando desse jeito. O Sérgio Moro, o juiz que foi considerado suspeito, depois foi até ministro do Bolsonaro, é hoje o nome preferido do mercado financeiro, até entre militares, na mídia. É um nome que vai sendo articulado principalmente pela Globo. Tem um outro nome aí. João Dória, governador de São Paulo, ganhou a prévia interna do PSDB, mas está com índices muito baixos ainda de popularidade. Ele tem dinheiro, ele tem estrutura de São Paulo e tem apoio de alguns setores também do empresariado. E fora isso, o próprio Bolsonaro, será que ele consegue manter o agronegócio? Consegue manter os militares, os evangélicos? É esse o jogo que está acontecendo nesse momento na direita. Bolsonaro está lutando para ter algum alívio na economia e assim conseguir organizar esse campo partidário para que ele possa ser o grande nome dessa direita. Conseguiu se filiar ao PL, o Partido Liberal, e conseguiu também mostrar força na indicação de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, um nome que ele indicou, que Bolsonaro chamava o terrivelmente evangélico. Nós vamos voltar já já a falar sobre isso, mas interessa ressaltar que o Bolsonaro mostra força. O Senado aprovou, afinal, o nome que ele queria. Então o Bolsonaro tem força ainda nos partidos, naqueles partidos do centrão, os partidos tradicionais. A economia é o grande calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, além da tragédia da pandemia, evidentemente. Bom, 2022 começa então com essa chance real de um bloco de direita que poderia se organizar para enfrentar o Lula. Esse bloco pode ser capitaneado pelo próprio Bolsonaro ou pelo Sérgio Moro. A gente não deve subestimar a capacidade desses setores conservadores de se organizarem para 2022. Imagina se eles conseguirem unificar tudo numa candidatura apenas. Hoje eles estão divididos aí, né? Moro, Bolsonaro, até o Dória tentando. Mas e se unificarem tudo? Vira um bloco muito forte. Militares, agronegócio, mercado financeiro, mídia. Então a gente tem que ficar de olho. E o Moro, principalmente, pode usar aquele discurso. Eu sou antissistema, eu não sou político. E é, né? Ele era político até quando era juiz, já fazia política. Mas esse discurso cola muito no Brasil, na América Latina. A gente está vendo aí no Chile agora, tem um candidato fazendo esse discurso também. Então tem essa possibilidade. As pesquisas mostram um grande tombo de popularidade do Bolsonaro. Pesquisa Atlas, divulgada esta semana que passou, mostra que pela primeira vez a popularidade do Bolsonaro, o ótimo, bom, caiu abaixo de 20%. Ele tem apenas de 19% que considera o governo dele ótimo ou bom. Bom, a Atlas também fez o teste eleitoral. Lula está em primeiro, não muda isso já há muitos meses, 42,8%. Bolsonaro tem 31,5%. Moro em terceiro com 13,7%. Depois Ciro com 6%. Dória com menos de 2%. Então o Lula está forte em primeiro lugar e o Bolsonaro ainda mantém ali a segunda posição com o Moro tentando se viabilizar. A grande novidade desses últimos dias foi a conversa que avançou, até surpreendente, o PT com Geraldo Alckmin. É, mas o Alckmin é um conservador, o Alckmin é dos tucanos, o Alckmin sempre foi contra o Lula. É verdade, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas há um esforço de setores do PT que acreditam que sozinho o Lula poderia até ganhar a eleição. Mas e depois para governar? Nas elites, no empresariado, na burguesia brasileira, tem ainda uma oposição, um preconceito muito grande com o Lula, apesar do governo bom que ele fez, né? Os dois governos. Então o Alckmin seria uma forma de quebrar essas desconfianças e de quebrar o bloco conservador. Eu acabei de falar dessa possibilidade de um grande bloco, né? Que reúne a todo lado o conservador. Se você tira uma peça que está do lado de lá, que é o Alckmin, e traz para o outro lado, você desarranja um pouco e mostra que o Lula tem capacidade de interlocução. Isso está acontecendo, não quer dizer que o Alckmin vai ser o vice do Lula, mas pode até ser. Tem um convite para que ele se filie ao PSB e seja o vice numa chapa. Lula e Alckmin seria uma mudança completa do tabuleiro político. Outra novidade que apareceu esta semana, avança a conversa para se criar uma federação partidária unindo PT, PCdoB, PSB e outros partidos. O que quer dizer federação partidária? Não é aquela coligação que eles fazem só na época da eleição. A federação é como se fosse uma frente permanente. Então os partidos se reúnem e ficam juntos. Tem que ficar pelo menos quatro anos unificados. Isso, segundo alguns, poderia aumentar a chance de uma bancada mais forte. Se o Lula ganhar a eleição, com essa federação, ele tem uma bancada mais forte para apoiar os projetos dele no Congresso Nacional. O PT e o PSB estão avançando bastante nessas conversas. Bom, se tem sinais na política, eu falei também de sinais ruins no PIB. E por último, um sinal de desmonte absoluto na economia, um desmonte do Estado Nacional e mostra a urgência de retomar um projeto de desenvolvimento do país. Esta semana o governo federal entregou, a Petrobras entregou, a refinaria Landulfo Alves na Bahia. É uma das refinarias mais antigas. É a segunda maior refinaria do Brasil, criada nos anos 50, ainda na época do Getúlio Vargas. Foi entregue por um valor sub-avaliado por um grupo de investidores árabes, Emirados Árabes Unidos. É uma entrega, quer dizer, a Petrobras, além de uma política de preços dolarizada, o que faz com que suba toda hora a gasolina na bomba nos postos, ela está sucateando as suas refinarias, dizendo, ah, não é prioridade. Não é prioridade, por que os árabes vêm comprar então? Porque não vale nada. Então é a entrega do patrimônio brasileiro. É um crime contra o país que precisa ser interrompido. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é o Senado Federal, que chancelou, aprovou o nome indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Vocês se lembram? O Bolsonaro disse, eu estou indicando um nome terrivelmente evangélico. André Mendonça, ele foi advogado-geral da União, foi ministro do Bolsonaro. Bolsonaro, não tem problema nenhum ele ser evangélico, né? Assim, cada um pode ter a religião que quiser ou não ter nenhuma religião. O problema é que o Bolsonaro transformou a religião do André Mendonça no programa e no motivo para indicá-lo ao Supremo. Ele disse, precisamos de gente que defenda a ideia de Cristo no coração e que abra sessões com oração lá no Supremo Tribunal Federal. Aí não dá, né? Não está indicando um pastor, um bispo. Está indicando um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, o André Mendonça, por isso, gerou muita rejeição. Ficou quatro meses aguardando até ocorrer a votação ali no Senado, porque o presidente indica e o Senado tem que aprovar. Aí ele foi para a Sabatina, né, que se chama, os senadores fazem perguntas. E aí mostrou-se um outro André Mendonça, porque como ministro do Bolsonaro, ele usou lei de segurança nacional contra aqueles que criticaram o Bolsonaro, falou contra o uso das máscaras, né? Falou contra o fechamento das igrejas na pandemia. Houve um momento que precisou fechar os templos. Ele entrou com uma ação para que elas ficassem abertas, né? Contrariando qualquer determinação da ciência em nome dessa parceria dele com os evangélicos. Mas na hora da Sabatina, ele se apresentou como um homem moderado. Ele falou, não, a Bíblia eu sigo em casa, na minha família. Nos tribunais, eu sigo a lei e a Constituição. Fez várias declarações, assim, de mais tolerância, inclusive, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, disse que ele vai seguir a Constituição. Bom, aí foi aprovado. O Senado Federal entrou nessa conversa. A gente sabe que vários acordos devem ter acontecido para isso. Assim que foi aprovado, aí ressurge o André Mendonça. Comemorou, dizendo, é uma grande conquista para o povo evangélico. Ué, ele nomeado ministro, então, é em nome dos evangélicos? Ele vai representar os evangélicos e não a lei, é isso? E o Bolsonaro falou a mesma coisa. Coloquei lá o terrivelmente evangélico que eu disse que colocaria. Bom, essa aprovação indica também uma certa parceria entre o bolsonarismo e a turma da Lava Jato. Senadores que eram adeptos do Sérgio Moro e da Lava Jato, inclusive tiveram um papel importante na CPI, como Alessandro Vieira, Simone Tebet. Oposição ao Bolsonaro, teoricamente, mas apoiaram o André Mendonça porque ele está prometendo ir para o Supremo para retomar a Lava Jato. Então, ele fez essa parceria evangélicos-Lava Jato. Não vai dar coisa boa nisso. E o Senado, que teve a chance de barrar e dizer, esse não aprovamos, manda outro, Bolsonaro. Acabou cedendo e entregando um cargo tão importante para uma pessoa desqualificada e que coloque em risco a própria ideia de república, misturando religião com justiça. Por isso, o Senado vai para a panela de pressão. A nossa sobremesa essa semana é a indicação de um filme que está na Netflix, chamado O Caso Colline. É um filme daqueles de tribunal, sabe? Que é um julgamento, acontece um crime na Alemanha e um jovem advogado vai defender o assassino. Ele é assassino, confesso, matou um empresário rico lá na Alemanha e ninguém consegue saber por quê. Não tem uma motivação, ele não quis roubar o empresário. Aparentemente, era uma vingança. Mas só que o criminoso, o assassino, não explica. Ele fica em silêncio. E aí, o filme mostra primeiro o embate no tribunal, aquelas cenas que são sempre interessantes de tribunal. E depois, questões psicológicas entre o advogado, a vítima e o próprio criminoso. E aos poucos, o advogado, esse jovem, começa a descobrir a motivação para o crime. E isso leva para a Segunda Guerra Mundial. Tem um segredo aí, né? Que eu não vou contar aqui para não estragar. Mas o que eu vou dizer é que na época da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas ocupavam um país, às vezes havia resistência. Na Itália, por exemplo, havia lá os partizans, o pessoal que resistia à ocupação nazista. E aí, se a resistência matava um soldado nazista, os alemães iam lá e matavam 10 civis para cada soldado morto. Era algo que acontecia durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, muita gente... Isso aparece no filme. Isso tem a ver com o assassinato. Então, eu não vou contar, mas é um enredo bastante interessante que mistura o tribunal, questões psicológicas, história e a guerra. E muita gente fez um paralelo com o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Aquele caso em São Gonçalo. Um policial foi morto e aí a polícia entra na comunidade e mata aleatoriamente 10. Lembra os nazistas, né? Para cada oficial morto, 10 civis também têm que morrer. É uma tática bárbara que se usava na época da guerra e a gente vê hoje em dia a polícia, principalmente no Rio de Janeiro, mas em outros lugares do Brasil também, utilizando essa tática nazista de execução. Mas voltamos para o filme. Vale a pena. O caso Collini, uma produção que mostra a Alemanha contemporânea e cenas da época do nazismo na ocupação da Itália pelas tropas nazistas. Fica a nossa sobremesa, a indicação. O caso Collini, para você se divertir, mas também pensar, refletir um pouco sobre o que acontece no mundo. O caso Collini, para você se divertir, mas também pensar, refletir um pouco sobre o que acontece no mundo. O caso Collini, para você se divertir, mas também pensar, refletir um pouco sobre o que acontece no mundo. Bendito, para você, por mim, se divertir. Obrigado.